Então vou tomar esse chá, eu tô a gripa e não sei mais o que eu vou falar Vou tomar esse chá, pra ver se essa gripe logo vai passar O teu som pra lançar, mas se essa gripe veio me atacar Fala aí seus variados, já faz o sinal da igreja bem bolada E o cofre trazendo o react, quer react, essa música, canal variado Traz não quer react, mas quer lançar, canal variado também lança Monta o clipezinho e já olhe na internet pra ajudar de igual a seu trabalho Sem cobrar nada, só pedindo que você se inscreva e vem fazer parte da gang Quanto mais gente, mais like, quanto mais like, quanto mais gente O seu trabalho vai mais longe E depois do trabalho, o trabalho pra vocês, o som do moleque Pediu o moleque guizinho, cara Pediu aí o canal guizinho, aí o moleque Eu tô gripado, produzido por T. Telzinho e o Karza Aí, bora ouvir o som, eu tô gripado no moleque guizinho Aí em 3, em 2, em 1, não esquece Corrente brilhando, relógio estralando Copo cheio e armado até os dentes Trazendo os react conscientes Guizinho, eu tô gripado, let's go Eu tô gripado, e não sei mais o que eu vou falar Eu vou tomar esse chá, pra ver se essa gripe logo vai passar Eu tenho som pra lançar, mas essa gripe veio me atacar Eu sou pra atormentar, vou ficar em casa sem ir pros lugar Eu tô gripado, e não sei mais o que eu vou falar Eu vou tomar esse chá, pra ver se essa gripe logo vai passar Eu tenho som pra lançar, mas essa gripe veio me atacar Eu sou pra atormentar, vou ficar em casa sem ir pros lugar Vou ter que ficar em casa de quarentena Que raiva, meu mano, essa gripe só me atormenta Eu tô com raiva, meu mano, cê sabe que isso me dói Eu tô com raiva, meu mano, cê sabe que isso me dói Isso me dói no fundo do meu coração Vou ter que pegar o mic na mão e mandar improvisação Na improvisação, na improvisação Se os cara fala que eu tô mentindo, mas não sabe nada não Sabina Gripe desgraçada Tô com raiva, então vou tomar esse chá Eu tô gripado, e não sei mais o que eu vou falar Vou tomar esse chá, pra ver se essa gripe logo vai passar Eu tenho som pra lançar, mas essa gripe veio me atacar Eu sou pra atormentar, vou ficar em casa sem ir pros lugar Eu tô gripado, e não sei mais o que eu vou falar Vou tomar esse chá, pra ver se essa gripe logo vai passar Eu tenho som pra lançar, mas essa gripe veio me atacar Eu sou pra atormentar, vou ficar em casa sem ir pros lugar Eu tô gripado, e não sei mais o que eu vou falar Vou tomar esse chá, pra ver se essa gripe logo vai passar Eu tenho som pra lançar, mas essa gripe veio me atacar Uh, só pra atormentar Vou ficar em casa sem ir pros lugar Uh Está aí seus variados guizinho aí moleque Guizinho eu tô gripado Insano o trabalho moleque Insano demais Eu tô gripado Vou tomar um chá pra ver se vai passar Ah, moleque mandou demais nesse som cara Som além de ficou pesado no beat A letra, a ritmo, o flow A trabalho, a harmonização, a composição em si ficou insano cara E a música ficou pesada Uma coisa séria Ficou divertida, engraçada E num trabalho insano Aí eu tô gripado Isso logo vai passar Vou tomar um chá Moleque mandou demais cara Trabalho insano Insano Você gostou do som do moleque? Link na descrição da música do canal do moleque Vai lá no canal Confere as hits As músicas dele Com o ator Que no canal vale o som dele Confere lá Que o moleque é brabo também E se você quer react Sua música aqui no canal Já sabe Não cobra nada Se você quer lançar tua música Lançamos Montou um clipezinho E lançamos Se você quiser Aí react Já sabe É aqui o canal Onde pedindo recursos Grande coração Estendendo a mão E dando oportunidade pra você Se você não quer de graça Quiser pagar Eu aceito Receba também Glórias a Deus nas alturas Aí Porque o canal é feito Pra ajudar vocês Então fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo Let's get it